Tá? Essa aqui é uma tabelinha que tá, se eu não me engano, no livro doutor Fioreto, acho que é. Basicamente, assim, algumas alterações, sim, pra você pensar. Então, febre, pensa em causas infecciosas, dor abdominal, vômitos bilhosos, tá conchipado, ou aumenta na circunferência abdominal, pensa em opção intestinal. O lactante que tem vômitos, tá desidratado, tem alguma alteração bioquímica, hum, será que é uma estenose hipertrófica de piloro? Lembrar que o paciente vomita muito, ele perde ácido clorídrico, né, e ele perde, o seu ácido pode fazer alcalose, aí pode fazer vários distribuídos hidroletrolíticos, ok? Erros inatos de metabolismo, retardo mental e pica, né, esse aqui eu trouxe direto, tipo, certinho do livro, tá, gente? Não ficou muito bonito, eu devia ter mudado essas palavras, mas ok. Pensar em corpo estranho, tato gastrointestinal, tá certo? Náusea, dor epigástica, acertar nas refeições, pode ser gastrite, retardo no esvazamento gástrico, alguma doença vesicular, alívio da dor com as refeições, pode ser alguma úlcera. Alternância de vômitos com letargia, então aquela criança que tem aquela massa abdominal, fezes em framboesa, a gente teve uma aula de dor abdominal, ficou muito legal, tá? Tem na comunidade aula de dor abdominal, pode ser intussuscepção, é até o nosso caso clínico, ficou bem bacana. Cefaleia, fadiga, perda de peso, vômitos, algumas causas neurológicas que podem levar a aumento de pique, a gente teve recentemente um caso que até uma colega discutiu comigo, de pseudotumor, então ele tinha um aumento da pressão intracraniana, tinha vômitos e só, tá? E aí tá em uma investigação, se eu não me engano, eu não vi o que fechou o diagnóstico dele, tá? Dor abdominal, do lado direito ou esquerdo, pode ser dor abdominal, desflamatório intestinal, open seat, então tem vários sintomas que vão guiando a gente no possível diagnóstico, tá? Mas quando a gente fala em relação à etiologia, então existem vários, esse aqui é do manualzinho da SBP, tá? Em todos os slides, onde eu tirei de algum lugar, gente, eu tô colocando as referências pra vocês, tá bom? Esse é nascido, lactante, pré-escolar e todas as idades. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas lembrar que em todas as idades, tosse pode ser hemetizante, tá? Infecções respiratórias, então uma faringite, tá? Uma faringomidalite estertocócica pode fazer nasas e vômitos. Infecciosa, diarreia aguda é o principal, né, gente? Mas a gente tem as hepatites, principalmente as hepatites virais, que são frequentes na criança, né? Hepatite A, principalmente, causas neurológicas, um quadro de uma meningite, uma encefalite, um tumor, quimioterapia e pós-operatório. Isso aqui em todas as idades, o resto a gente vai conversar. O resto a gente vai conversar.